Falam, passa, vibes, menor, passa o fine Eu te passo fine ou você não está fine Se você tá sol, sol Sabem que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow, na lírica, na médrica Dudu fazendo rima é um show Pode até chamar de gol, não sou nem mais menino da vila Sabem que Dudu fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso marcou bobeira querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se for isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é de chorume, mano E isso não se esqueça Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você me vê na batalha É melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder, pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder É a ronda policial É a ronda de acabar com esse MC moral Acabo com o gol, porque não tá legal Acabou a roda cultural Ou não, então não tá mal Acabo contigo, menino Olha só Cê tá ligado na venda Que é tipo B ou Fio Uh Rock a challenge Hany pick a value girl Uou Cê não fala nada com nada Bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau, tchau Ó, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira, mano E você perde o socorro A diferença de quem é trepadeira Rap em raiz Cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende E eu fico com dó Pra entregar rima resistência Então me chame de cipó Mas, mano, você não entende Não tem PTK é Tarzan E o Dudu não tá zen Dudu não tá zen Cê quer parear Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você quer batalhar Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou brasileiro Tô forte e fácil Você não sabe Metade da cultura Que a gente tem é de lá Ou tá Pronto e quer falar Mas não conhece seu país E quer baguejar É, essa é a visão Só que na África Eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala-tota Eu vejo aculturação Que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você Separa a RP Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Oh, 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 oh Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano? A chapa ferveu? Ainda se custou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e gude Fechou Isso aqui é o mesmo tema? Doutra batalha? Vai, vai, vai Doutra batalha? Vamos Olha o Dudu na batalha E eles gritam Lá vem flow Olha o Dudu em campo E o mesmo time grita Lá vem gol Olha o CH na batalha E eles gritam Lá vem derrota Chorando no Facebook Mano, virou chacota Hein? Ao mesmo tempo que você fala Um monte de coisa Sobre ser esforçado E aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Oh, não tem tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo Com seu conflube As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui é mesmo é muito fácil Eu não vou cinza tantos Nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno De chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é ditramite Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas você não é capaz Pois enquanto você tenta Botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei Oh, não tem muita até bateria Sabe que agora, mano Você reparou que o CH Tentou dar o gás Mudou pra bateria O gasolina A bateria riu Ah, não, ah, não Aê, batalha de MC Ah, tá, que resposta foi Foi, 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 foi Aê, freta atenção Nós repostos, rapazão É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? É pra morrer ou pra matar? É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? Eu quero ver, quero ver Sangue Aê, aê� genau Cê agar agora em casa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque cê não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o budu Desculpa, tome seu café Agora comigo você vai arrumar a briga Suave, maluco, cê leva pipoco Cê acha que o legado desforçado foi de um dia pro outro? Então não adianta você querer vir me julgar Cê vai falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que cê vai se estagnado? Não sou conhecido pelo troll, é pela ideia e pelo meu legado Eu tô conseguindo, em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vem se tá bom de açúcar Se você chorar, cega, já vem aqui parar de exterminar Suave, mano E mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de altifício e de um otário Então não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio Você não é roube aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escopo Eu sou pior que um répteio Então melhor você não gostar De uma história diferente Eu vou ter que contar Você falou que hoje cê vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil a realizar Fraco, então é melhor te dizer Eu não sou plágio Mas eu sou melhor que você Ou não Isso aqui não é prata em comparação Já que em quesito pro style 90 sempre vai pro chão Eu não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém Não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então continua caçando medo Você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Guitar hip Hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Guitar Cê sabe de medo não esplana Não roda o globo Hoje pra você até rebana Mas sabe que essa parada é exquisita Cê pra tirar o corpo Eu sou flash de soco de massa infinita Melhor não se adaptar Nessa corrida da alventa Sabe que não é gostar Mas sabe que isso é um arrombado Sou tipo eu Não importa a aposta Eu sempre acento o caco Não tem dado que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Quis de cair Eu é horripilante Sem pior pra estatística É só mais um Não importa mano Eu não sou abelha Te ataco forte Sem zum 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 Mas sabe que o avental é fraco E é sem reação Eu tô com um ferrão Não sou abelha Eu sou zangão Não tô zangado Eu vi feliz Por poder representar o Estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz Na voz Mas hoje eu tô por mim Esquece o papo de regóis Grande tipo Muito grande XL Quando eu faço rima Eu sou baleia Grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um beito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro Isso é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista Ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão Meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele Me detesta Que além de dar foco Na bochecha de bulldog Eu sempre zonço a testa Meu amor Atacabana A energia raciona Desliga o refletor Então Esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa Gastar o cash com led Então Se você é velha Pode pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro Porque acabei de te dar Um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima É de flow Tava na estante Mas o Dudu Faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima Sem precisar de consoante Dente amarelo Tá faltando Matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você Não joga nada Porque enquanto Tá disparando rima Sem ver O Dudu Acerta uma E não precisa Decorada Igual você Pois eu sei que Guarda desde o ano passado Pra querer falar Que eu engordei Uns quilos do lado Mas sem olhar Pra sua pança Mano nunca fez rap Você não é um barril Tá mastigando Big Mac Não é o notário Os big Faço rima No naipe Enquanto eu te lembro A surra que tomou Do Big Mike Não é tu Mas sabe que é Uma cuzão Assustado com preço Milk Shake Na promoção Esse é o balote Tristinho Faça rima né Snob Estava rima Ando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu Faz o freezary Não te afinge Você odeia o Bob Seu time é Mac O Burger King Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou